Rosa 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 Arquiris 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 Recioso 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 Alto 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 Par 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 Fraco 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 Ouvim 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 Pogás Cibonete 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 Rosa Rosa Arquiris 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 Recioso Recioso Alto Alto Par Par Fraco Fraco Uva Uva Tornar-se Tornar-se Pogás Pogás Cibonete Cibonete Pin 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 Tambor 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 Experimentar 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 Escova 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 Jardim 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 Ocupado 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 Semana 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 Cortar 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 Veja 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 Conversa 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 Pin 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 Tambor 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 Experimentar Experimentar Escova 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 Jardim 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 Ocupado 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 Semana Semana Cortar Cortar Veja Veja Conversa Conversa Día 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 Campo 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 Abril 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 Luta 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 prazer 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 tipo 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 lento 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 noite 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 serviço 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 viagem 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 dia dia campo campo abrir abrir luta luta prazer 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 tipo 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 lento 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 exercício 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 puxar 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 errav 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 cega 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 rico 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 surpresa 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 coração 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 vento 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 pintura 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 forte 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 exercício 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 puxar 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 errav 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 cega 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 rico 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 Coração Coração Vento Vento Pintura Pintura Forte Forte Olá 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 Quadrado 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 Dinheiro 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 Começar 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 Polícia 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 Osso 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 Cabelo 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 Vapor 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 Pauzinho 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 Pássaro 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 Olá Olá Quadrado Quadrado Dinheiro Dinheiro Começar Começar Polícia Polícia Osso Osso Cabelo Cabelo Vapor Vapor Tozinho Tozinho Pássaro Pássaro Quem 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 Vestido 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 Comer 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 Loja 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 Hora 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 Pássaro 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 A A A A Rir 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 Pessoas 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 Sopa Pessoas Sopa Pessoas 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 Quem Vestir Vestir Comer Comer Loja Loja Hora Hora Passeio Passeio A A Rir Rir Pessoas Pessoas Sopa Sopa Leite 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 Inverno 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 Estude 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 Cheiro 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 Eles 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 Chave 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 Idiota 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 Descansar 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 Gentil 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 Garrafa 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 Leite Leite Inverno Inverno Estude Estude Cheiro Cheiro Eles Eles Chave Chave Idiota Idiota Descansar 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 Gentil Gentil Garrafa Garrafa Escritor Escritório Escritório Escritor 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 desenhar igreja 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 ônibus rocha 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 acima 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 conhecer 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 cruz 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 lua 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 escritório escritório desenhar 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 igreja igreja ônibus ônibus rocha 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 acima 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 conhecer 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 cruz 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 Início Início Lua Lua Pais 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 Frente 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 Balão 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 Amor 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 Fogão 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 Guerra 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 Estranho 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 Crescer 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 Cozinha 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 Virar 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 Peixe Peixe Frente Frente Balão Amor Amor Fegão Fegão Guerra Guerra Estranho Estranho Crescer Crescer Cozinha Cozinha Virar Virar Nós 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 Calendário 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 Hoje 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 Olavo 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 Folha 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 Violão 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 Navio 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 Abaixo 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 Baixo. Meio. 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 Nós. Nós. Calendário. Calendário. Hoje. Hoje. Olavo. Olavo. Folha. Folha. Violão. Violão. Navio. Navio. Abaixo. Abaixo. Baixo. Baixo. Maio. Maio. Bolo. 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 Luvã. 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 Fique. 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 Sultrar. 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 Conforme. Com. 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 Salava. Salava. Salava Salava Ela 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 Nunca 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 Sul 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 Tio 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 Bolo Bolo Luvã Luvã Fique Fique Sultrar Sultrar Com fome Com fome Salava Salava Ela 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 Nunca 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 Sul 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 Tio Tio Barato 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 Supermercado 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 Mate 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 Punt 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 Bola 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 Nuvem 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 Caminhar 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 Modelo 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 Anel 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 Cavalo 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 Brato Barato Barato Supermercado Supermercado Mate Mate Ponte 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 Bola Bola Nuvem Nuvem Caminhar 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 Modelo Modelo Anel Anel Cavalo Cavalo Fogo 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 Televisão Polvisão 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 Breve 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 Sino 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 Entre 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 Cama 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pensar 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 Contagem 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 Encontro 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 Fogo 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 Sino 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 Entre Entre Cama 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 Em linha Rita Em linha Rita Pensar Pensar Contagem 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 Encontro 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 Dizer 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 Mercado 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 Mesa 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 nadar 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 mapa 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 cidade 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 cheio 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 death 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 rio gas liga 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 tiro 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 Dizer Dizer Mercado Mercado Mesa Mesa Nadar Nadar Mapa Mapa Cidade Cidade Cheio Cheio Deve Deve Deu gás Deu gás Tiro Tiro Fazenda 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 FACTO 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 PECENUM 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 AR 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 URSE 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 FEMOSO 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 IMPRESSÃO 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 Refeição 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 Amarelo 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 Açúcar 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 Fazenda 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 Facto Facto Pequeno Pequeno Ar Urso Urso Famoso Famoso Impressão Impressão Refeição Amarelo 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 Açúcar Açúcar Ainda 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 Filho 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 Almoço Amoço 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 Grande 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 Dedo 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 Bopped 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 Tapam 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 Tchau 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 Prato 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 Ainda Ainda Sapato Sapato Filho Almoço Almoço Grande Grande Dedo 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 Bopped 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 Topo Tchau Tchau Prato Prato Louco 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 Tarde 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 Futebol 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 Seguro 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 Ilha 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 Vanda 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 Leves 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 Grosso 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 Aeroporto 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 Cantares 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 Louco Louco Tarde Futebol Futebol Seguro Seguro Ilha Ilha Banda Banda Levez Levez Grosso Grosso Aeroporto Aeroporto Cantares 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 Linha 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 Introduzir 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 Muito De Muito De Muito De Muito De Lápis 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 Caneta 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 Tufon 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 Vestem 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 Mueva 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 Mese 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 Retorna. Linha. Linha. Introduzir. Introduzir. Muito de. Muito de. Lápis. Lápis. Caneta. Caneta. Telefone. Telefone. Vestem. Vestem. Moeda. Moeda. Mas. Mas. Retorna. Retorna. Socorro. 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 Gato. 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 Era. 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 Estrela. 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 Chegar. Chegar. Chegar Chegar Lição 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 Quieto 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 Carta 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 Do que Do que Do que Do que Pergunta Pergunte 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 Socorro Socorro Gato 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 Era Era Estrela Estrela Chegar 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 Lição Lição Quieto Quieto Carta 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 Do que Do que Pergunte 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 Flor Isto 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 Quiloroso 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 Primavera 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 Ganhar 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 Perdão 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 Cedo 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 Junte-se Junte-se Chá 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 Perigoso Perigoso Flor 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 Isto Isto Quiloroso 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 cedo cedo junte-se junte-se chá chá pontapé 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 som 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 excitares 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 ampla 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 queijo 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 costruir 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 film 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 fotma 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 mil 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 Pontapé Pontapé Som Som Excitar Ampla Ampla Queijo Queijo Construir Construir Fita Fita Filme Filme Forma Forma Mil 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 Gravata 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 Laranja 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 Cobertura 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 Piquenique 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 Cofé Café 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 Folha 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 Esqueço 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 Certo 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 Ano 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 Sim 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 Gravata Gravata Laranja Laranja Cobertura 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 Piquenique Piquenique Café Café Folha 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 Esqueço 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 Certo 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 Ano Ano Sim 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 Castanho 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 Grupo 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 Verão 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 Enfermeira 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 Fim 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 Plantar 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 Ponto 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 Choro 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 Acertar 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 Lavar 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 Castanho Castanho Grupo 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 Verão Verão Enfermeira Enfermeira Fim 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 Choro. Acertar. Acertar. Lavar. Lavar. Gosto. 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 Lá. 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 Fechar. 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 Estrada. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Poucos. 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 Madeira. 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 Toque. 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 Rádio. Mentira. 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 Mentira Gosto Gosto Lá Lá Fechar Fechar Estrada Estrada Duas vezes Duas vezes Poucos Poucos Madeira Madeira Toque Toque Rádio Rádio Mentira Mentira Saltar 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 Até 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 Ponte Ponte Ponto Ponto Pão 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 História 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 Sweater Concede 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 Encontrar 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 Rei 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 Boa 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 Saltar Saltar Até Até Ponto Ponto Pão Pão História 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 Suéter 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 Concede Concede Encontrar Encontrar Rei 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 Boa Boa Coisa 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 Carne 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 Conjunto 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 Ponida Bonita 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 Vermelho 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 Melão 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 Venha 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Despertar 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 Mentega 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 Coisa Coisa Carne 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 Conjunto 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 Bonita Bonita Vermelho 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 Melão 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 Venha Venha Eu vou Eu vou Despertar Despertar Manteiga Manteiga Irmã 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 Naquela 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 Bebe 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 Kerimbo 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 Amanhã 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 Exemplo 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 Consertar 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 Falar 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 Apartamento 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 Irmã Irmã Naquela Naquela Bebê Carimbo 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 Meçã Meçã Amanhã Amanhã Exemplo Exemplo Consertar Consertar Falar 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 Apartamento Apartamento Fumaça 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 Álbum 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 Notícia 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 Livro 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 Centro 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 Como 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 Chantar 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 Pescoço 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 Novo 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 Esperança 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 Fumaça Fumaça Álbum Álbum Notícia Notícia Livro Livro Centro Centro Como Como Chantar Chantar Pescoço Pescoço Novo Novo Esperança Esperança Táxi 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 Mês 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 Somente 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 Sorriso 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 Endereço 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 Velho 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 Festa 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 Clada Novamente Navamente Nova S Novamente 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 Acampamento 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 Frio 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 Taxi Taxi Mês Mês Somente Somente Sorriso Sorriso Endereço Endereço Velho Velho Festa Festa Novamente Novamente Acampamento Acampamento Frio Frio lembrar senhor limitar 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 do 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 bandeira 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 pai mão 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 ontem 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 chuveiro pista pista lista 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 lembrar lembrar senhor senhor limitar limitar do 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 bandeira 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 pai 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 mão mão ontem 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 sai 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 o 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 ao longo ao longo registro 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 para Por 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 Buracum 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 Erros 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 Por 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 Trem 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 Qualquer 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 Saia 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 Grama Grama Ao longo Ao longo Ao longo Registro 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 Pôr Por Buracum 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 Erros 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 Por 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 Em qualquer, qualquer, empurrar, 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 empurrar. Então, 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 então. A frugher, a frugher, a frugher. A frugher, a frugher. Homem. 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 Leste. 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 Banho. 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 Enviar. 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 Aprender. 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 Dicionário 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 Manhã 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 Empurrar 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 Então Então Afroguete Afroguete Homem Homem Leste Leste Banho Banho Enviar Enviar Aprender Aprender Dicionário Dicionário Manhã 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 Metvo 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 Tocar 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 Banco 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 Bravo 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 Faca 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 Escolher 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 11 11 11 11 Aguarde 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 Fora 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 Metro 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 Tocar 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 Filha Filha Banco 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 Bravo Bravo Faca 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 Escolher 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 Onde 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 Aguarde 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 Fora Fora Vegetal 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 Irmão 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Banco 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Terra 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 Bem-vinda 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 Março 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 Vanulho 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 Vegetal Vegetal Irmão Irmão Colega de classe Colega de classe O suficiente O suficiente Banco Banco Período de férias Período de férias Terra Terra Bem-vinda Bem-vinda Março Março Barulho Barulho Doente 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 Palavra 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 Longo 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 Predice 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 Gordura 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 Último 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 Genela 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 Barco 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 Mãe 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 Plano 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 Doente Doente Palavra Palavra Longo Longo Preders Preders Gordura Gordura Último Último Genela Genela Barco Barco Mãe 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 Plano Plano Sonho 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 Médicum 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 Modão Médico Plana 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 Morrer Morrer Vaca 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 Maio 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Porta 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 Gelo 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 Baixa 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 Sonho Sonho Médico 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 Colina Colina Morrer Morrer Vaca 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 Maio 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 Para dentro Para dentro Porto 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 Porquê? 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 Qual? 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 Prata. 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 Chão. 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 Fosse. 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 Água. 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 Cozinhar. 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 Pegue. 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 Amiga. 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 izar. Encção. Clube, 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 porquê, porquê, qual, qual, prata. Prata, chão, chão, você, 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 água, água, cozinhar, cozinhar, pegue, pegue, amiga, amiga, Clube, 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 câmera, 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 perto, 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 seu, 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 lidar com, 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 Waneca, 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 Ouro 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 Dominaria 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 Escrever 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 Escalar 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 escalar, faz, 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 câmara, câmara, perto, perto, seu, seu, lidar com, lidar com, boneca, boneca, ouro, ouro, luminária, luminária, escrever, escrever, escalar, escalar, faz, faz, apreciar, 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 pato, 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 dirigir, 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 sobre, 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 rainha, 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 cabeça, 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 Todos Velozes 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 Doces 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 Caminhão 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 Apreciar Apreciar Pato Pato Dirigir Dirigir Sobre Sobre Rainha Rainha Cabeça 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 Todos Todos Velozes Velozes Doces 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 Caminhão Caminhão Gostar 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 Braço 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 O O O O Estúpido 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 Lançar 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 Golpe 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 Acontecer 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 Livre 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 Borda 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 Joelho 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 Gostar Gostar Braço Braço O O Estúpido 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 Lançar Lançar Golpe Golpe Acontecer 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 Livre Livre Borda Borda Joelho Joelho Responda 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 Escola 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 Robô 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 Olvum 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 Contar 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 Chuva 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 Tir 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 Vente 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 Tempo 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 Branco Branco Responda Responda Escola Robô 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 Ovo Ovo Contar 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 Chuva Chuva Ter Ter Vente Vente Tempo 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 Branco 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 A régua 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 Corpo 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 Alta 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 Friado 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 Tia 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 Seco 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 Só 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 Visita 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 Rompas Rompas Profundo 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 Régua Corpo Corpo Alta Alta Friado Friado Tia Tia Seco Seco Só Só Visita 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 Rompas Rompas Profundo Profundo Cava 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 Sujo 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 Tigre 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 Mosca 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 Suave Suave Alunce Avião 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 Manter 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 Frango 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 Difícil 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 Cava 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 Sujo Sujo Tigre 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 Mosca 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 Suave 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 Alunce 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 Avião 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 Manter mano Filão Afano Manter Cansado. 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 Molhado. 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 Dólar. 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 Fruta. 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 Ler. 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 Equipe. 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 Sniurita. 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 Diário. 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 Faço. 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 Faço Pesado 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 Cansado Cansado Molhado Molhado Dólar Dólar Fruta Fruta Ler Ler Equipe Equipe Senhorita Senhorita Diário Diário Faço Faço Pesado Pesado Passar 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 Teto 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 Guarda Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Muito 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 Pera 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 Conduzir 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Vender 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 Aniversário 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 Excelente 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 Excelente. Passar. Passar. Teto. Teto. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Muito. Muito. Pera. Pera. Conduzir. Conduzir. Com licença. Com licença. Vender. Vender. Aniversário. Aniversário. Excelente. Excelente. Teste. 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 Transportar. 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 Giz. 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 Rapidez. 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 Ocultar. 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 Ver 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 Avô 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 Caixa 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cão 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 Teste Teste Transportar Transportar Giz 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 Rapidez Rapidez Ocultar Ocultar Ver 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 Avô 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 Caixa 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cão 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 Cál Cidade 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 Pronto Preto Cuidado 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 Dormir Corre 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 Terminar 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 Nota 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 Morango 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 Cinzento 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 Ombro 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 Cidade Cidade Preto 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 Cuidado 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 Dormir Dormir Corre 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 morango, cinzento, cinzento, ombro, ombro, sino, 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 família, 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 debaixo, 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 batata, 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 cor, 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 próximo, 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 devo, 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 bicicleta, 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 também, 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 colocar, 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 refino, 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 família, 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 debaixo, debaixo, batata, 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 cor, 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 próximo, 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 devo, 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 bicicleta, 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 também, 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 colocar, Colocar Exposição 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 Cenário 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 Capitão 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 Mandar 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 Problema 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 Trabalhos 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 Camisa 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 Dança 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 Bilhete 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 Esvaziar 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 Exvosição Exvosição Exposição CENÁRIUM CAPITÃO CAPITÃO MANDAR MANDAR PROBLEMA PROBLEMA TRABALHOS TRABALHOS CAMISA CAMISA DANÇA DANÇA BILHETE BILHETE ESVASIAR ESVASIAR NEV 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 PISCINA 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 DIVERSÃO 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 Copia de Treminho 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 Caminho Casa 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 Caminhava 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 Selva 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 Perna 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 Desculpa Desculpa Neve Neve Piscina 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 Diversão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Casa Pasco Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Perna Desculpa Desculpa Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Óleo 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 Tigela 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 Galinha 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 Menina 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 Aqui 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 Costumeiro 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 Alto 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 Verde 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 Muder 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Colocar Óleo Óleo Tigela 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 Galinha 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 Menina Menina Aqui Aqui Costumeiro Costumeiro Alto Alto Verde Mover Mover Tampa 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 Para 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 Leva 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 Comida 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 Sempre 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 Canaira 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 Teroto Ouvir 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 Temporada 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 Tampa Tampa Para Para Leva Leva Comida Comida Outono Outono Sempre Sempre Cadeira 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 Caroto Caroto Ouvir Ouvir Temporada 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 Facil 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 Muitos 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 Hein Em 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 Ovalha 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 Paredes 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 Rosa 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 Canto 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 Espalho 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 Batida 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 Placa Placa Fácil 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 Muitos Muitos Em 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 Ovalha 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 Paredes 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 Rosa Rosa Em Ovalha Cor MX Sua Espelho Batida Batida Vai 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 País 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 Esquerda 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 Asa 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 Rápido 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 Creme 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 Postar 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 RIO 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 COMPUTADOR 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 VAI VAI PAÍS PAÍS ESQUERDA ESQUERDA ASA ASA RÁPIDO RÁPIDO ETRÁS ETRÁS CREME CREME POSTAR POSTAR RIO RIO COMPUTADOR 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 Aldeia 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 CULHER 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 NERIS 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 ENTS 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 TIEU 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 VAI 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 TRISTE 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 ARAIA 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 CURSO 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 ARAIA POR AÍ POR AÍ ARAIA 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 CULHER CULHER Nariz Nariz Ents Ents Leão Leão Vem Triste Triste Areia Areia Curso Curso Legal 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 Casar 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 Uralha 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 Discar 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 De praia. Lavo. 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 Olho. 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 Azé. 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 Otim. 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 Restaurante. 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 Legal. Legal. Casar. Casar. Orelha. Orelha. Discar. Discar. De praia. De praia. Lavo. Lavo. Olho. 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 Asa. Asa. Ótimo. Ótimo. RESTAURANTE RESTAURANTE JOVEM 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 PREENCHIR 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 QUANDO 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 ESPAÇO 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 I 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 LONGE 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 GASTAR 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 JOVEM JOVEM PREENCHIR PREENCHIR Quando Quando Espaço Espaço Azul Azul I Pressa Pressa Ic Ic Longe Longe Gastar Gastar Fresco 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 Suco 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 Estar 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 Estação 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 Estas Est Lor Algo Estar Estão 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 Ad занимado Juntos 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 Botão 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 Fresco Fresco Suco Suco Mulher Mulher Estar Estar Estação Estação Tempestade Tempestade Sair Sair Vejo 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 Juntos Juntos Botão 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 Sombrio 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 Fazer Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Queimar 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 Jogos 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 D D D D Sal 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 Pinho 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 Odio 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 Sentir 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 Posso 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 Fazer Compras Queimar Queimar Jogos Jogos D D D D D Sal Sal Pinho 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 Odio Odio Sentir 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 Posso 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 Primo 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 Viver 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 Classe 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 Conhecer 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 Fora 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 Pausa 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 Montanha 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 The Montanha Montanha Motor 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 Machucar 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 Primo Primo Viver 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 Classe Classe Conhecer Conhecer Foer Fora 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 Loso Para Then Montanha Montanha Dar Dar Motor Motor Machucar Ensinar 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 Página 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 Frequentemente 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 Pé 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 North 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 Darf 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 Pronto 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 Maravilha 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 Bastão 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 Casaco 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 Ensinar Ensinar Página Página Frequentemente Frequentemente Pé Pé Norte Norte Garfo Garfo Pronto Pronto Maravilha 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 Bastão Bastão Casaco Casaco Nome 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 Sra 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 Mudança Mudança Oeste 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 Árvore Árvore Cassete 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 Trabalho 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 Morto 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 Quer 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 Viaz 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 Nome Nome Senhora Senhora Mudança Mudança Oeste Árvore Árvore Cassete Cassete Trabalho Trabalho Morto Morto Quer Quer Viaz Viaz Comprar 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 Tamanho 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 Criança 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 De volta De volta De volta De volta Deixei 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 Portão 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 Vidro 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 Bambida 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 Tomate 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 Patim 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 Comprar Comprar Tamanho Tamanho Criança Criança De volta De volta De volta Deixei Deixei Portão 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 Vidro Vidro Bebida Bebida Tomate Tomate Patim Patim Aluna 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 Bosse 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 Assim, 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 largo, largo, largo. Doce. 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 Como. 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 Usar. 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 Relógio. 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 Aluna. Aluna. Bolsa. Bolsa. Briante. Briante. Assim. Assim. Largo. Largo. Doce. Doce. Como. Como. Usar. Usar. Relógio. Relógio. Que. Que. Leve. 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 Bolsa. 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 Mundo. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Prats. Pratica. 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 Minuto. Minuto. Minuto Minuto Música 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 Importam 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 Caso 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 Rua 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 Leve Leve Bolso Bolso Mundo Mundo Por sorte Prática 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 Minuto Minuto Música 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 Importam 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 Caso Caso Rua Matavon 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 Depois de Depois de Depois de Porco 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 Feliz 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 Questão 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 Presente 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 Sem 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 Desperdício 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 Agora. 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 Justo. 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 Matamol. Matamol. Depois de. Depois de. Porco. Porco. Feliz. Feliz. Questão. Questão. Presente. Presente. Sem. Sem. Desperdício. Desperdício. Agora. Agora. Justo. Justo. Obrigado. 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 Mer. 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 Negrau. Negrau. Negrau Negrau. Negrau. Repetit. 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Gás 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 Esperar 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 Não 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 Kintz 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 Love you Love you Lábio Lábio Obrigado Obrigado Mar Mar Degrau 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 Repetir Repetir Milhão 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 Un bilhão Milhão Gás Gás Esperar Esparar Não não quente lábio lábio compreendo 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 mesmo 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 futebol 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 sala compreendo mesmo mesmo papel papel pargar pargar interruptor interruptor de outros de outros no hondre no hondre exporte exporte esta noite esta noite sala sala pedra 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 volta 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 calça 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 lindo 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 clima 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 do 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 corredor 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 Através Trazer 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 Paz 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 Pedra Pedra Volta Volta Calça Calça Lindo Lindo Clima Clima Dom 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 Corredor Corredor Através 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 Trazer Trazer Paz 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 Precisar 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 Deus 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 Sentar 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 Tubo 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 Assento 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 Copo 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 Círculo 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 Biblioteca 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 Vela 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Precisar Precisar Deus Deus Sentar Sentar Tubo Tubo Acento Acento Copo Copo Círculo Círculo Biblioteca Biblioteca Vela Vela Café da manhã Café da manhã But 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 Pesce 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 Peça Mal 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 Com 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 Metade 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 Saia 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 Boca 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 Gritar 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 Cortina 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 Piloto 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 PAD PAD PEÇA PEÇA Mal Mal Com Com Metade Metade Ceia Ceia Boca 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 Gritar Gritar Cortina Cortina Piloto 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 No No Boca No Obrigado.